É, minha gente, o Ed Boon madrugou nessa quarta-feira, eu tô até com a cara amassada aqui pra poder gravar esse vídeo pra vocês, ó, porque ele acabou de publicar um teaser da nossa querida Cyrix ali, mostrando um trechozinho de gameplay e trazendo informações sobre um trailer de gameplay completo da personagem, junto com trechos do modo história ali pra gente poder conferir. Eu vou passar essas informações aqui pra vocês, a gente vai conferir os detalhes juntos aqui, porque tem alguns pedaços de gameplay que nós não vimos, né, diferentes ali do trailer completo do Caos Reina, que a gente teve algumas semanas atrás na San Diego Comic Con. Saudações dele, seu Caio Nobre, se embora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa esse likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o miolo.net e confiram os vídeos que publicamos ontem falando sobre a atualização da loja do Mortal Kombat 1 ali, o que que mudou na manutenção de ontem também e um videozinho que publicamos fazendo testes na versão do PC do Black Myth, o Kong, pra poder saber se o meu PC tanca o jogo ou não. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem e acessem o nosso grupo de alertas também, que tá aqui embaixo no comentário fixado, pra vocês não perderem absolutamente nada aqui do canal. Beleza, pessoal? Então, vamos que vamos, minha gente. Deixa eu trocar a minha tela aqui, deixa eu só aumentar a primeira aqui do Chrome. Show de bola. Aí, ó, trocando a minha tela aqui, pessoal, já temos as informações que o Ed Boom publicou pra gente agora há pouco, juntamente com esse teaser aqui da Cyrex que a gente vai conferir logo mais. Ele disse aqui o seguinte, minha gente, ó, laminas giratórias, bombas pegajosas, bombas que seguem, né, tá meio traduzido na pedaleta esquisito, e aí bombas que explodem, bomba pop-ups, pop-up bombs, né, deve ser bombas que jogam pra cima pra poder fazer combo, alguma coisa nesse sentido, e redes, ele falou aqui, né, porque nós não tínhamos visto redinha do Cyrex, da Cyrex, né, naquele primeiro trailer lá do Chaos Reina que eles trouxeram pra gente. Na quinta-feira, 15 de agosto, ou seja, amanhã, lançaremos o primeiro trailer de gameplay e história de Cyrex para Mortal Kombat 1, o Chaos Reina. E, galera, desculpem aí minha voz, tá? A gripe tá me pegando forte aqui esses dias, então, não reparem se minha voz tiver um tiquinho fã, tiver um esquisito e tal, mas vamos lá. Então, amanhã, galera, ó, 15 de agosto, nós teremos um trailer de gameplay da personagem junto com a história e tudo, e deve sair por volta das 10 da manhã, 11 da manhã, normalmente as 10, né, que eles costumam publicar esses trailers pra gente. Então, ficaremos ligados aqui no canal pra poder trazer o react pra você e todos os detalhes depois, já que nós teremos trechos de história também, né? Então, vamos que vamos conferir esse teaserzinho aqui, que ela troca uma ideia com o Sub-Zero, e aí nós vamos ver aqui trechinhos de gameplay também. Vamos que vamos. Deixa eu só dar um grauzinho no volume. Bom, tutaque. Lâminas. Bombinhas. Caralho! A redinha, rapaz! Ô, louco, velho, o gameplay dela tá da hora, hein? Embora eu não tenha curtido nadinha essa mudança de gênero da Cyrex e da Sektor, eu tinha comentado no nosso react do trailer do Caos Reina que eu tinha curtido os trechos de gameplay que eles mostraram das personagens, né? Pelo menos em termos de gameplay, parece que tá bem bacana. Agora, com relação ao diálogo que ela tem com o nosso querido Sub-Zero, ó, peraí, vamos ver só primeiro os quêmeos que aparecem. É, nada de novo tá aparecendo aqui com Gilao e Frost. E aqui, mais pra frente, o Sub-Zero fala, você fez um juramento para os Lin Kueis. E aí ela fala, eu fiz um juramento para proteger Earthrealm, não é isso, chuveiro? É isso mesmo. To protect Earthrealm, ela fala. E galera, reparem só nesse cenário aqui, que é novo também, que deve chegar aí no Caos Reina, ó. E aí, nós primeiros, deixa eu só tirar esse somzinho aqui. Se liguem no cenário ao mesmo tempo que a gente vai vendo esses trechinhos de gameplay aqui da Cyrex, ó. Ela utiliza as lâminas, como a Ed Boon comentou, aí deu uma estunada no cara, ela tacou uma bombinha que coloca essa espécie de massa para poder prender o maluco ali por um tempo. Eu achei que isso aqui, de alguma forma, poderia substituir a redinha, mas nós vimos que não. Ela ainda tem a redinha aqui dentro do seu arsenal. E aí ela tacou a bombinha no chão, fez o teleporte ali que a Cyrex tem. Ficou até estranho, mano, porque o teleporte, normalmente, o Cyrex se divide todo, né? Ali, ficou parecendo realmente um teleporte comum, ó lá, com a fumacinha e tudo. Eu achava mais legal, quando ele se dividia todo e tal, mas tudo bem, vamos lá. Tacou a bombinha, deu uma pica ali no sub-zero, tacou mais uma bombinha ali. A outra que tá no chão tá prestes a explodir, explodiu. As duas juntas. Uma delas, quando explodiu, ó, saiu uma lâmina que levou o personagem pra cima. Ó, as bombas de pop-up, eu acho que fala. Pô, louco, peraí. Volta aqui, que eu não entendi muito bem. Essa bomba aqui demora a explodir ou ela tacou outra? Peraí. Ó, explodiu. Ah, ela tacou outra, beleza, ó. Subiu as lâminas ali, que pegaram o personagem jogando ele pra cima e tal. E aí, ela subiu pra poder combar, ó. E ela finaliza, ó. Explodiu outra bomba. Olha que loucura, mano. Ela subiu de novo, ó. Ela sobe duas vezes aqui nesse combo, ó. Tacou a bomba, subiu. Ó, bateu. Mais uma bomba explodiu. Ela subiu de novo. Aí, depois, tacou a redinha pra poder finalizar esse combo dela aqui. Ah, mas beleza. Jogou essa redinha aqui e tal. E o cara vai ficar preso por um tempo? Ou isso daqui finaliza de alguma forma, tipo, explodindo, sei lá. Fiquei curioso poder saber a continuidade desse combo aqui. Ó, prendeu o cara. Nossa senhora. A Sector vai ser uma personagem cheia de setups, pelo jeito, né? Vai tacar as bombinhas ali. Vai fazer a gente defender e tudo. A gente vai poder fazer muita coisa. Imagina junto com o camel certo. Pra poder deixar esse gameplay ainda mais aprimorado, vamos dizer assim, né? Pra poder aproveitar o máximo os combos que a personagem consegue fazer. Olha, de gameplay, realmente, ela tá bem interessante, tá? Ela amplificou essa bombinha. Olha lá, ela amplificou essa do chão, ó. Por isso que ela demorou um pouquinho mais. Tacou. Subiu. Já tinha outra no chão ali também. Subiu de novo. E lascou a redinha. Da hora. É isso, meus amigos. Embora eu não tenha curtido a origem, como eu falei com vocês, né? Essa troca de história que eles fizeram pras duas personagens. Em termos de gameplay, cara, eu tô achando bem legal a Sirex. Eu tô curioso poder ver a Sector assim como o Noob, né? Então, eles devem fazer assim, trazer trailers separados desses personagens pra nós, né? Vão começar com a Sirex amanhã, dia 15. E aí, depois, eles devem trazer da Sector, eu acredito, que seja a próxima, que eles vão trazer um gameplayzinho pra nós. E aí, pra poder fechar, eles trazem do Noob, antes do lançamento aí do Chaos Reina. Então, é isso, meus amigos. Basicamente, eu queria trazer aqui pra vocês no videozinho, né? Esse post do Ed Boon simplesmente do nada aqui nessa quarta-feira cedo aí. E amanhã nós teremos trailers e estaremos de olho aqui no canal. Deixa aqui embaixo agora nos comentários, pessoal, se vocês curtiram aí esse pequeno trechinho de gameplay da Sirex e tudo. E o que vocês esperam desse trailer que vai vir amanhã de gameplay da boneca também. Assim como os trechos de história. Eu vou adorar ver os comentários de todos, galera. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!